Então, agora eu estou indo ali na Estudan One da Half Street, que ali vai ter um evento sobre carnaval brasileiro. É, só quero ver como é que vai ser. Então, vou mostrar pra vocês como é que é o evento aqui em Brisbane, tá? Dentro da minha acomodação. Eles prometem ter coxinha, pão de queijo, um monte de coisa brasileira aí boa pra comer. Então, e ainda por cima, música de carnaval, né? Ai, pra quem não sabe, nessa rua, Adelaide Street, é onde fica o O Brasileiro. É um pouco mais pra baixo, ali. Bem amarelo, bem brasileiro, vocês conseguem achar com facilidade. Então, tá? Vamos ali. Agora é dia 23, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Assim que é a rua, é uma subidinha, uma lambinha, por isso que eu tô ofegante. E agora são 6 e 20 da tarde. Ali na frente tá a Estudan One da Elisa, não. Adelaide Street. E ali, como vocês podem ver na placa, Half Street. Ok? Bem fácil de achar essas duas. Ah, onde eu moro é um pouquinho mais difícil. E aqui sempre encana um vento muito forte. Então, desculpa aí se o áudio estiver ruim. Ai, que cheiro bom. Sério. Olá. 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 Exclusive. Ok. Esse é o elevador. Esse é o elevador E a gente vai subir até o quarto Pra Ir no negócio Olha aí Aqui que temos a Humphrey Aqui fica as cartas Aqui é a Wharf Street Onde tem essa piscina Bonita, né? E assim que tá aqui nesse evento agora Neste momento temos A Chinooka acontecendo Tudo bom? Red Foxy, qual é o seu nome? Eu sou Shannon, da Austrália Oh, bom Talvez você não trabalhe com essa piscina Porque essa piscina é tão lenta Ah, sim Onde você é? Brasil Brasil, você é do Brasil? Qual é o seu nome? Victoria Você é meu amigo Brasileiro, Victoria Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Ah, bom! Você tem um nome de Red Foxy? Sim Aham Você tem? Sim Aham Você deve ter um nome de Elizabeth Street Sim, Elizabeth Eu vou filmar Então, temos ali uma preparação Meu Deus É muito bonito aqui, olha só Bem bonito aqui, né? Bem bonito aqui, né? Aham Essa Ralph é realmente bonita Olha só, meu Deus Tá bem bonito mesmo Dá pra ver ali o céu? Olha aí os brazucas Não é só brazucas, não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou entrar na fila, vamos ver Yeah We're just getting started I know that you want it Baby, just get on it Ready to go We know how to party Pull out the picard Feel it in my body Put on a shot Yeah, yeah, let's go Nah, we ain't never I know that you want it O que é isso? O que é isso?